E eu sou polêmico por ser autêntico Nessa terra de idênticos Pagou quanto nessa empresa, menino? Não, não, não Se elas querem, elas kill Se julgar com um down, down, down Sem que não fica de... Reféu Levinsky do Rap Versus Big Mac, JP e Apolo Faz barulho nessa porra Jura o campo ao Brasil Dê, 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 dê Vamo que vamo É por ti, vamo É por ti, vamo Vai, Bob Vai, Bob Levanta a mão, Jesus é o que? Rei, Rei, Rei Rei, Rei, Rei Ó, ó, ó Bora ver, bora ver Deixa eu ver que grita Deixa eu ver que grita é esse aqui Calma aí, rapaziada Tá muito quente, mano Deixa eu abrir ali o bagulho Voltei, voltei Daquele modelão Vai, Bret Vai, Bret Preciso Vai, Bret B Terez 3, 2, 1 Sem comer o Big Mike vai diferente Essas ideias que agora já é mais pra frente Para um pouco todo mundo seja inteligente Ou se você vai se fuder de 3 maneiras diferentes Ah, de 3 maneiras diferentes Mas eu dou um papo que é consciente Porque o seu trio tá por um triz Na Big Mac, porque o seu trio vai sair infeliz Vai sair infeliz, esse que é o caminho Então volta aí feliz que você vira meu lanchinho É isso mesmo, cê sabe que é intriga Nem mim quem tá gordinha te levando na barriga O JP vai unir o universo Nem se comer esse rap você ia vomitar verso Isso que é foda, aqui é mais um É quarta-feira então hoje é dois por um Só que o do rap manda rimar rara Eu não vomito verso, é só verdade na sua cara E no freestyle na sessão Eu tô no Rick, cê caiu no quarteirão Essas decoradas vem do estojo O Apollo só vomita flow Pode avisar que o pai tá um dojo Aê moleque, aê moleque Né Big Mike, vou ganhar, é 20 mil de Big Mac Ai, eu tô nervoso, eu tô nojento Essas suas ideias aqui agora é sem talento Nas ideias agora vão andando bem Você vomita porque na rima talento cê não tem Você não tem talento e vai com a pentania O Big Mike representa a periferia Ele fala até de lanche é uma ironia É o maçã no vocês três, é a promoção do dia É engraçado, ele fala que pinta flow Só que você sabe que na partida é o título Big Mike, bigão Você só ganha com panela O que você tem de panela, o Cante tem de título E cê goza com o pau dos outros Da hora, minha mena Tá ligado, né, escroto É isso que na batalha cê diz Porque nem se fosse o McLanche A plata ia ficar feliz Ele está falando de McLanche no enredo Agora esse trio vai ser meu brinquedo Eu faço rima e por aqui eu tô feliz Aí depois que eu brinco aqui eu vou ficar feliz Ah, que brinquedo, cê não tá no clima Aqui não é o Toy Story, isso é batalha de rima Aí, na moral, cê tá sem sorte Museu, aldeia e coliseu Caralho, minha panela tá forte Desgraçado, ganhou o museu aqui, rapaziadinha A batalha 400 do museu Eu que tava sendo jurado lá Big Mike, Apollo e JP Assim, rapaziada A batalha não teve Não pegou fogo não, tá ligado Eu esperava muito mais Porém, deu o trio dos moleques lá de São Paulo Apolo, Big Mike e JP 1 a 0, JP, Big Mike e Apollo Quem terminou começa Solta no DJ Levanta a mão, todo mundo Levanta a mão, levanta a mão Daquele jeito Levanta a mão, geral Levanta a mão, geral Levanta a mão Então, bata esse cara no trepe Bata essa mina no trepe Bata esse cara no trepe De novo Bata esse cara no trepe Bata essa mina no trepe Bata esse cara no trepe Shoe, shoe, shoe Shoe, 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 shoe Shoe, shoe 3, 2, 1, Rima! Cê sabe que eu já tô a mil, cê nem viu JP que faz o flow, faz o chão, cê não assistiu Cê falou até de Mac, eu tô improvisando Deixa o lanche comigo, a sua batata tá assando Absurdo, né, meu mano? 3, 2, 1, Rima! A batata tá assando, nem problema pode ter Porque amasso vocês três e vou fazer purê Falando de batata, eu sigo na batalha É bendito batalha, que acima de cês é palha Palha é você, por isso eu chego dessa vez Sinceramente, reféu, você é meu freguês O que você não faz, o Big Mac já fez É batata, eu mato eles, batatinha, 1, 2, 3 Batatinha, 1, 2, 3 Toma, aí sim, porra Pô, 2, 2, ó JP lançou uma Absurda E Big Mac agora, tá ligado? O Rafael não respondeu na altura Então esse round aqui, mano, já sabe que Tá encaminhado pros caras já, porra Pô, 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 pô Pá de pá, pá de pá 3, 2, 1, Rima! Batatinha, 1, 2, 3 A Rima é underground A única sorte que cê não tem Que aqui não tem sexto round Essa aqui é a fita Cê sabe, seu retorno Batata tá assando Hoje cê para no meu forno Ei, mano, tá ligado que o Amor na levada Vai chegando agora, mano Meu Deus, pra que isso, pô? O cara ganhou BDA, Museu e Coliseu Pra isso aí, porra Speed flow Gosto do moleque demais, pô Tá ligado? Já veio aqui em Brasília Que ficou na casa do Gomes Tá ligado? Deu que levei pros cantos E pro cima e pra baixo Moleque é foda Mas puta que pariu, pô Não vai falar no round 6 Tá ligado? Calma, calma, calma Minha família Porque agora esse entrou na minha frente Vira fruguês É, muita calma na levada, mano Tá ligado que agora seria o round 6 Se foda que eu tô no palco Tomando tudo de assalto Na batalha agora Você vai perder pro japonês Foi boa, foi boa Deixa eu descer mais minha cadeira aqui, pô 3, 2, 1 Pra que isso, pô? O cara lança Speed flow Tu vai também, pô? Não tem como, mano Foi boa, foi boa essa resposta aí Foi do round passado, tá ligado? Foi válido até Demorou pra ele pensar, tá ligado? Então ele teve que ir pro outro round Pra ele responder, tá ligado? O processo do menor foi como? Daquele modelo Fazer o que, né, mano? Reféu do rap e Levins Ele é o do rap Isso mesmo Reféu é o outro Eu que sei, a rapazeira de São Paulo Conheço todos, tá ligado? Mas Porque eu não acompanho, né, mano? Acompanho mais Brasília, mas Ele demorou muito pra responder isso aí Mas foi boa Foi boa 3, 2, 1 Rima! Falou de round 6, já estraçalha É porque round 6 é igualzinho a essa batalha Eu sou o menos hypado do trio Cês acham que eu sou bobo? Igual no round 6 Eu sou o dono do jogo Essa batalha já acabou, família Já acabou 3, 2, 1 Rima! A polo não acelerado Achando que é foda Que ele é avançado Rima, não cê é bosta Isso é só a resposta Porque você sabe Cê é emocionado Tentando na rima Não tem disciplina Ó, sabe que agora a sessão Uma arecha de ciclone É nada sem informação Foi boa, foi boa Mas o nego tá cansado isso aí 3, 2 3, 2, 1 Rima! Quis acelerar Ficou mais lento Que meu carro Refelco acelerar Primeiro para com cigarro Aê! Pera aí Ó Ei! É tori, tori e batata Eu falo na hora certa Arranca a boca dessa batata Que só tá falando merda E aí E aí E aí E aí Tá fraco Tens o canto original Nada a ver o que cê tá falando Na improvisação Cês viram Todos tentou mandar flipada Nenhum competiu com o meu pulmão Aê! Tá ligado Tua bola O que manda bem Cê é tal story Cê é Buzz Lightyear Eu te mando para o infinito e além Manda para o infinito e além É assim que é Só que eu tô mais praúde Com essa cobra no meu pé Aê! Cê é muito baba ovo Senhor batata Eu desmontei Montei pra desmontar de novo Carulho pra batalhar Puta que pariu Lançou essa do César Na cara dura Sugada Pô Não tem como No evento desse tamanho Rapazado O cara me lançou Uma dessa Puta que pariu Não desmerecendo Tá ligado Mano Um moleque manda bem Tem a caminhada dele Tá ligado Mas tipo assim Do rap Porra Tem um Potencial de ser melhor Que isso aí Segundo round foi bom Rapaziada Desculpa pelo pause aí Segundo round foi bom Tá ligado Desesperava isso aí No primeiro round também Apolo Big Mike JP Apolo Big Mike JP Vamos que vamos 2x0 Ah Esse sim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O final é o pé na bunda, ficou no quase, que me levou tão longe que eu te tirei na primeira fase. Big Mike, rapaziada. Big Mike, demorou. Big Mike, pra mim deu o Big Mike. Palmas, palmas, palmas! Barulho para as rimas de Big Mike! Barulho para as rimas de Duap! Barulho para o Duap! Big Mike! Big Mike, rapaziada, não tem como, mano. Dois a um, certo e quebradinho. Ainda há esperança. Quem terminou, começa. Lançaram um para o Duap, né? Caralho! Que beat, hein? Levanta a mão, todo mundo, caralho! Vai, que levanta a mão, família! Eu vou, eu vou! Só quem ama essa porra, levanta a mão. E quem tem solo vai matar, e quem não tem, vai morrer! E quem tem solo vai matar, e quem não tem, vai morrer! E aí? Não sei que era o Refell, rapaziada, que ia. É... É... Nossa senhora. Nossa senhora. Camila cdd, joga a resposta no meu peito. Camila cdd, a resposta no seu peito, mas eu vou te matando é no máximo respeito. Homem o suficiente, falou isso aqui, nem homem nem mulher, MC contra MC. Estão frente a cala. MC contra MC, aqui na disciplina. Você que começou, me manchando de mina. Então agora eu digo, que eu vou na fé, vulga de mulher. Tá ligado que eu vou além, igual sua voz. A platéia deixou no bloco também. Aí, aí é foda. Pra te provar que tu aqui é minha vida e não é um teste. E hoje essa mina caiu na mina terrestre. É isso rapaziada. JP, tá ligado? Não tem como. Do rap ficou indignado, hein? E Rafael também. Os caras estavam ali atrás ali dando dica, dando dica. Rafael principalmente, né? Foi lá bater no ombro dela pra passar alguma visão. Palmas, palmas, palmas! Gostaria que fizesse... Quem achou melhor as rimas de Levi's que faça barulho? Quem gostou das rimas de JP faz barulho? 3 a 1. 3 a 1. 3 rounds a 1. Jota... 3 a 1 sem leme, sem choro, tá ligado não? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!